MÚSICA MÚSICA Ai, que bonita! Ai, a gente! Que bonita! Ai, então você tem a conhecer as visitas. Eh... Olha que cojo linda, meu Deus! Quem é minha magrela? Quem é minha magrela mais linda da mãe? Quem é? Muito ruim, muito saudade, meu amor! Nossa, meu filho, eu também não vou levar você embora. Você vai ficar enlouquecida no apartamento. Nossa, que gato mais linda que você tá, sabia? Nossa, Doritos, lembra quando você era um gato feio? Quando você chegou magrela, sujo, seco, gato de rua, com cara de abandonado, sem família? E agora você tá gordo, castrado, lindo? É? E agora você tem um lar e uma família? Que lindo que você tá, Doritos! Você tá muito lindo! Você tava brigando, né? Essa boca machucada aí, tava brigando. A gente veio, curtiu o carnaval em Poço de Keltas. E o nosso carnaval se resume a comer lanches. Exatamente. Porque o Marcel não quer ir nos bloquinhos. Ah, eu amo carnaval. Minha cara de eu amo carnaval mesmo. A música é muito atrativa, só que não. Ai, 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 o objetivo da viagem é mais a saudade dos bichos. Então eu vou mostrar como que tá, os bichos vão lá na minha mãe sempre, assim. Vai ter muitos vídeos de bichos. E eu não vou fazer muita coisa diferente na cidade. Então o vlog vai ser basicamente pra vocês verem, quem me acompanha mais tempo, como que tá os animais daqui de Poço, que ficaram, viados, cachorro, periflitos, galinha, psíquica, todo mundo. E eu não vou fazer muita coisa diferente na cidade. E eu não vou fazer muita coisa diferente na cidade. E eu não vou fazer muita coisa diferente na cidade. E eu não vou fazer muita coisa diferente na cidade. E eu não vou fazer muita coisa diferente na cidade. E eu não vou fazer muita coisa diferente na cidade. E eu não vou fazer muita coisa diferente na cidade. E eu não vou fazer muita coisa diferente na cidade. E eu não vou fazer muita coisa diferente na cidade. E eu não vou fazer muita coisa diferente na cidade. E eu não vou fazer muita coisa diferente na cidade. E eu vou fazer muita coisa diferente na cidade. E eu não vou fazer muita coisa diferente na cidade. Pra quem fica confuso Tem dois gatos pretos Ela Aí tem a torradinha e a Felice Que é preta e branca, mas toda preta é ela e a torradinha Coisa linda E aqui em casa, vocês veem Tudo muito simples, os gatos dormem na caixinha De papelão e cugoberta Tudo muito simples, gente, da roça Simples é a gente Tem nozes de riqueza não Aqui é muito amor Muito amor Finalizando o vlog aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like, porque a gente tá indo embora Agora eu volto pro interior Eu chantei Eu vou dormir já já Eu chantei ver o tequila, ver meus bichos Eu já estou com saudades Antes que vocês me perguntem, eles ficam com o babá Quando eu viajo assim e tem gente que cuida deles Então é isso Beijos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau